Fala estudante, tudo bom? Só vindo aqui rapidamente para fazer um vídeo sobre quadro de horário. Olha, qual que é a melhor forma de você criar o seu quadro de horário? O quadro horário é uma técnica, para quem não sabe, é aquela técnica onde você irá pegar a sua semana e transformar ela em algo visual, algo que você consegue perceber onde necessariamente cada coisa vai acontecer. Isso é o quadro horário. E como que a gente pega essa informação e traz aqui para o nosso universo de estudante? A gente vai fazer o seguinte, são três coisas que você precisa saber. A primeira delas é, quanto tempo realmente eu tenho disponível? Quanto tempo eu realmente tenho disponível? E aí você vai olhar, são 168 horas por semana que você tem, ok? Dessas 168 horas, você vai fazer muitas coisas. Nem vale a pena pensar sobre essas coisas, mas o que você quer colocar ali dentro do seu quadro horário são os compromissos que você está colocando para você, são as suas rotinas, os seus hábitos, da sua vida normal, da sua vida cotidiana. Depois que você tem todos esses compromissos mapeados, o que você está querendo fazer é identificar blocos de tempo, ok? Onde você pode, dentro da vida que você tem, dedicar os seus estudos. Talvez você tenha uma hora na segunda e sete horas na terça-feira, tá entendendo? Então, como que você transfere desse mundo das ideias para o mundo real? Você coloca de maneira gráfica. Então, essa é a segunda coisa. Coloque essa documentação, esse mapeamento de maneira gráfica. E a terceira coisa é, depois que você tem todos os compromissos plotados no seu mapa, depois tem um mapa gráfico na sua frente, você vai colocar o seguinte, quanto tempo eu realmente conseguiria estudar? Então, se segunda-feira eu tenho uma hora e terça-feira eu tenho sete horas, isso quer dizer que eu consigo estudar às uma hora completa na segunda? Não necessariamente. Quer dizer que eu conseguiria estudar às sete horas na terça? Também não necessariamente. Vai depender de muita coisa. Então, você precisa, nesse momento, entender quais são os seus limites. Talvez a sua atenção comece a desaparecer com sete minutos, com trinta minutos. E aí, técnicas como Pomodoro e outras técnicas nesse sentido vão te ajudar a resolver esse problema. Então, para criar o quadro horário, usa essas três dicas, ok? E aqui eu vou passar uma quarta e última dica. Siga esse perfil. Siga o meu Instagram, porque o Instagram você vai ter acesso a todas as dicas que eu vou passar aqui para você. Estou passando dicas aqui todos os dias, ok? Então, fica de olho aí e implemente. Não esquece de implementar, porque implementação é mais importante do que consumo de conteúdo, ok? Por esse vídeo é isso. Perguntas aí na caixa de perguntas nos Stories. E eu vejo você no próximo conteúdo. Tchau, tchau.